O que acontece com frequência? Agora, cara, hoje, por exemplo, o nível do automobilismo nacional, né? A gente sempre fala, pô, quando é que a gente vai ter um outro piloto brilhando na Fórmula 1 e tal? E a gente tá há muito tempo sem ninguém, né? O Felipe Massa parou, teve o Pietro, acho que correu ano passado, uma, duas provas e tal. Ele continua lá na Haas como piloto de teste da Haas, mas hoje a Haas é a equipe de menor orçamento, a pior equipe da Fórmula 1 e que tem o filho do Schumacher correndo junto com o Russo, né? Mas é bem. É, que vai mal pra caramba. Mas de qualquer forma é isso, cara. Você vê essa situação hoje no Brasil de alguém que possa despontar, porque pra ser um piloto, você dificilmente vai ser um piloto que não tem uma condição econômica legal, que tem um bom relacionamento com as empresas que possam apoiar e tal. Sem grana na Fórmula 1 não vai, essa é a verdade. Então, se você consegue imaginar a curto, médio prazo, o Brasil voltando a estar lá no alto do pódio na Fórmula 1, ser protagonista de novo? É, eu acho que a gente tem chance, sim. Óbvio que tem a questão de cultura, de apoio ao esporte, né? Porque quando você fala assim, ah, por que um país como a Alemanha, que tem o tamanho de um estado nosso, tem quatro, cinco pilotos na Fórmula 1 e a gente não tem mais ninguém? Eu acho que também vem muito da cultura de apoio desde as categorias de base. Quantos bons talentos não se perderam no meio do caminho, porque não tiveram condições financeiras, não tiveram patrocínios. A gente no Brasil tem o costume de apoiar quem está no sucesso, né? O cara está no auge, você vai lá e patrocina e tal. Mas as categorias de base, o atleta de base sofre muito. E muita gente boa fica pelo caminho, né? Claro, não tem a dúvida. Não teve um olheiro, enfim, não teve uma situação ali que conseguiu se despontar. Então acho que tem muito disso, porque tanto o Hampton quanto o Vettel não vem de famílias ricas, nada, mas foram contratados pelas equipes desde a época que tinha 9, 10 anos de idade, né? Eles têm um apoio, treinador psicológico, apoio a crescer. A estrutura econômica dos países, geralmente falando, é um abismo. É, isso muda muito. Então fica cada vez mais difícil ter um piloto brasileiro. A gente tem bons garotos chegando aí, obviamente que até consolidar, enfim, se despontar. Tem um caminho, mas você tem o Drogovic, que está no A2, você tem aí o Caio Colé. Eu acho que o Caio Colé talvez seja um dos nomes mais fortes chegando, porque o empresário dele é o Nicolas Toddy, filho do Jean Toddy, que é o mesmo, que foi o do Massa. Que é da Ferrari. É, e ele está no programa da Renault. Então assim, tem alguns brasileiros chegando, tem o próprio filho do Emerson, né? Não o Pietro, o filho mesmo do Emerson. Então tem uma galerinha aí que ajuda. É, mas o ano que vem não tem ninguém. As equipes já estão fechadas, enfim, e não tem. Dessa nova geração aí, o que você curte? Dos caras que já estão na Fórmula 1. Ah, o Verstappen, né? O Verstappen, acho que o... O Verstappen acho que já passou da nova geração. Tem 22 anos. Não, sim, mas ele começou cedo, cara. Começou com 17, 18 anos. Tem 24 anos agora. Por exemplo, estou encantado com o Lando Norris. Tem 21 anos. O Russell, que vai correr o ano que vem, na vaga que é hoje do Bottas, enfim. Tem o Ocon, enfim, tem uma galerinha que eu falo aí de 20, 21, 22. Eu acho que o Leclerc, o Norris e o Russell são dessas gerações que acho que... Mas você concorda que é uma geração abaixo do Verstappen, porque ele começou a descontar antes, né, cara? É, porque ele já começou numa equipe grande, né? Isso, isso. Todos estão começando numa Williams, numa equipe menor, então agora que estão pegando carros mais competitivos, né? Então, acho que até são gerações muito próximas, mas tem esse momento que o Verstappen já entrou numa das melhores equipes. Eu acho que esses três aí realmente são o futuro aí, o novo futuro do Fórmula 1. É, porque o pessoal dá aquela cornetada falando, pô, Fórmula 1, porque não tem o Brasiliano, porque o Rubinho, porque o Massa. Cara, o grid são 20 pilotos. São 20 caras ali que disputam a maior categoria do automobilismo do mundo, que é a Fórmula 1. Então, você estar ali... Já é um grupo muito seleto. Meu, o que é isso? De 20 caras, 20 pessoas no mundo. Quantos pilotos existem no mundo? Então, o cara chegar aí, o caso do Rubinho, que muita gente pegou no pé dele, é o cara que foi ultrapassado agora pelo Kimi Raikkonen no número de GPS, mas quantos GPS tem, Rubinho? Quem? Eu sou os dois da história. E agora, se você pega, tem uma das coisas que fez o Raikkonen ultrapassar, é que agora, antigamente, você tinha 15 grandes equipes. Sim, agora aumentou. Então, quase 22, né? Então, ele corre muito mais vezes durante o ano, né? Então, e o cara tá ali ganhando... Ah, mas aí ganhou 15, 16 provas, não foi campeão mundial, tá? Mas o Massa não foi campeão mundial na última... O cara cruzou a linha campeão mundial quando comemorou... Não, aí aconteceu lá uma parada lá com o time Glock, né? O time Glock. E aí o cara perdeu o título, chegou muito próximo, né? O Rubinho... O Rubinho é o seguinte, cara. Na Ferrari, ali com o Schumacher, tava difícil e tal, mas o título que ele perde... Pro Jason Bunton, ali eu acho que foi um grande marco negativo ali, né, cara? Foi a grande chance que ele teve. Foi a grande chance, porque o Jason Bunton não é mais piloto que o Rubinho. Não. E na Ferrari, ele já foi numa condição meio de ser o segundo piloto. Então, ali quando ele teve na Brown, que era uma equipe que a Honda tinha acabado de sair, acharam que ele não ia dar nada e foi justamente o ano que o carro tava muito bom, né? E aí, teve só o... nem tinha o tanto patrocínio assim e tal. Sim, sim. Ele teve a grande oportunidade ali e perdeu o problema. Então, acho que ele realmente ficou... Ali que eu acho que é o carimbo negativo dele. E ele merecia, né? Porque é um dos pilotos que é daqueles que deveria ter sido campeão, né? Merecia. Acho até que mais que o Massa, assim... Por tudo que fez, né? Pela história, tudo. Acho que foi um cara... Mas o Massa também quase ganhou, né? Chegou mais perto que o Rubinho. Chegou mais perto que o Massa. O Massa cruzou a linha campeão do mundo, quer dizer... Isso deve ser difícil de digerir, porque o Massa chegar tão próximo de conquistar um título, né, cara? E, de repente, aconteceu... Fico imaginando a noite do Felipe Massa, naquele domingo... Foi em São Paulo, foi em Interlagos, né? Foi em São Paulo, Interlagos. Interlagos, que acabou em casa, né? Perdendo esse título. Agora, quando você vê as pessoas comparando pilotos, por exemplo... Ah, porque Senna foi melhor que Manso, ah, o Piquet foi melhor que... Você acha que dá pra comparar? E é injusto essa comparação. Não, são carros diferentes.